A ação aconteceu na madrugada de sexta para sábado por volta das 5 horas nesta empresa que produz componentes elétricos e eletrônicos da linha branca e fica no Distrito Industrial. Segundo informações da Polícia Militar, três homens teriam chegado em dois automóveis portando armas de cano longo. Eles teriam rendido o Vigia ainda na guarita e se dirigiram aos caixas eletrônicos que foram explodidos com dinamites. Os dois caixas eletrônicos ficaram destruídos e foi possível encontrar o local isolado na manhã seguinte. Vídeos feitos dentro da fábrica logo após a explosão mostram os rastros deixados pela ação dos criminosos. O colete à prova de balas e a arma do Vigia também foram levados pelos assaltantes.